Salve, salve, rapaziada! Bora de razão de falco, hein? Olha o meu velocímetro aqui, ó Start Ó É louco! Uma mão só Em poucos segundos aí a moto deu 160 e 157 por hora O que eu fiz agora aqui, pessoal, em poucos segundos É o top speed dessa moto original E numa situação bem alinhada, né? E ela veio aqui, uma, duas, três, quatro, pô! 157 Essa moto, pessoal Já deixa aquele comentário aqui na descrição, né? Que nós vamos passar agora a capivara completa do Falcão aqui, tá? Essa Falcão, ela chegou na oficina pra gente poder fazer a montagem do motor dela E o projeto dela é um projeto básico Porém, o projeto que funciona muito bem Aqui já é um motor que tem uma cilindrada maior, né? Já é um motor com 400 cilindradas É... e ela... a gente fez nela uma retífica de cilindro Na verdade, já veio com essa retífica Usando o pistão 2mm da Falco Então é um pequeno aumento de cilindrada Mantivemos o mesmo curso Foi feito uma otimizaçãozinha no cabeçote Que já tinha uma preparação Só que a preparação era... Era numa parte que não era tão sensível E a gente fez uma preparaçãozinha no cabeçote Eu fiz um comando pra ela Então é um comando, cabeçote, pistão 2mm Ela tem um escape Dory Que nesse caso aqui, infelizmente Tá... não tá ajudando muito A ponteira do escape, ela é muito pequenininha a saída É o mesmo da CG E eu tenho por experiência de várias Falcos que eu já mexi Que a ponteira do escape é muito sensível Já teve Falco de eu fazer Falco, eu testando a aeronô de namômetro E eu tirava a ponteira do escape Deixava só o cano e a moto ganhava 6, 7 cavalos na roda Só de tirar a ponteira E se eu não me engano, as 3 Falco que eu fiz Eu tive problema com a ponteira das 3 Que nas 3 motos, a gente colocava uma ponteira aberta Ou tirava a ponteira e elas ganhavam muita potência Então a ponteira da Falco é um ponto sensível Muito sensível E nesse caso aqui, ela veio a mesma média de potência Que as anteriores veio Com a ponteira fechada Porém, aqui é certeza O cara vai mexer a ponteira e vai ser sensível Vai ganhar ali Alguma coisa Eu chuto no mínimo um 3 Que é bastante Mas se vir 5, 6 eu não vou ficar surpreso, tá pessoal? E ela veio 32 cavalos de roda Uma moto que tem 23 É um ganho considerável Vamos lá pessoal A moto é um pouco Tá sem velocidade Eu tenho que ficar segurando aqui O painel dela, né? E no caso é isso daqui O painel dela Mas vocês podem ver que a moto ela vem E um ganho de velocidade Meio que linear, né? Estou aqui a 170 É que uma mão só é complicado, né? Mas é a motinha que Eu estimo que ela vai dar ali Seus 190 por hora Essa motinha vai dar, viu? Sem fazer muita força Não, 190 vai ter que fazer a forcinha assim, viu? Mas ela vai dar ali os 180 Sem fazer muita força Vindo aqui agora Segurando o telefone com uma mão Ela já veio a 169 Aqui eu tô numa reta, né? Show E é um motorzão muito robusto Tá na gasolina Carburador aqui é original É uma moto que Ela tem um potencial bem bacana Nesse caso ela tem um CDI E com certeza ela deve ter relação também Deve ter um dentinho no pião ali, né? Vamos voltar ou vamos pegar a BR agora, hein, pessoal? O que a gente faz, hein? Aqui o trânsito tá ruim, viu? Ó, vamos pegar a BRzinha ali na frente Abastecer ela e pegar a BRzinha Aí fica uma volta mais completa Beleza? Eu vou desligar nesse trecho aqui Que é um trecho muito zoado E eu ligo mais na frente ali Um trecho aí um pouquinho melhor Fechou, pessoal? Então bora, pessoal Temos aqui o nosso velocímetro Vamos colocar aí no bolso aqui, ó Espero que ele marque, né? Acho que vai marcar Opa Coloquei a mão na tela pra ele marcar já Bora, meu filho, isso aí Será que vai dar certo? Será que vai marcar? É isso aí Vamos ver, né? Essa moto acho que ela tá meia curta Porque a quinta dela Tô em quinta já A quinta dela vem muito rápido Lógico, né? Motorzão com bastante curso, assim Já tem essa característica Falcão XTzão Mas Eu vi que ela tem um pneu menor atrás O pneu encurta bastante Talvez meio que compense Só pela relação, né? Deve ter um dente no peão Mas o pneu mais curto já Já compensa E talvez ela tá andando Só pelo giro Aí não dá Vamos ver primeiro Se o negócio tá marcando, né? Vamos ver se tá marcando Velocímetro Ou se foi Tiro perdido Por mais que o tiro Foi bem meia boca Ó, marcou 174 Tá bom demais, então Será que nós conseguimos dar um 180 nela? Vamos voltar Se tem menos movimento, voltando Se tiver um espacinho ali um pouco mais limpo Nós vamos dar um 180 nela, tranquilo Chegando no oficina Eu vou ter que passar no ginamonto Pra ver como é que tá esse ajuste de relação Eu acho que essa relação na moto tá curta E já quero fazer o teste da ponteira também com vocês Ó, vem distracionando E aí, ah, viu? Tamo como? É, rapaziada! Tamo na esperança de dar aquela volta, né? Cê tá doido Não é fácil a vida Não alivia o movimento Por isso que é embaçado, viu? Ali na frente Eu vou pegar toda essa tranqueira Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Os dois sentidos tá igual De movimento Olha aí, ó Não vai ter jeito não, né? Vai ter jeito não E as carretas Elas ficam Como é muito intenso o tráfego de carreta Acaba que elas ficam na direita e na esquerda Olha aí, ó Abandonei, pessoal Ó Olha aí Vamos lá. Deu sorte, hein, pessoal? Que coisa boa. A moto esgrilou bastante. Tá vindo bem no final dela. Bem na parte que ela já... Ó, 186. Deu 186. Mas ela chega na... Olha aí, ó, que bacana. Só que ela já chega naquela parte que... Que o giro não tá num giro muito cantando, né? Mas ela tá com um giro bem alto. E ela já começa a perder um pouco o rendimento. Ela chegou nessa parte. E estabilizou nessa parte. Se ela tivesse mais relação, ela empurrava mais. Ou se ela tivesse mais potência de alta. Eu acredito que essa moto deve estar ou um pouquinho curta. E tem aquela questão da potência que eu falei pra vocês, né? Do escapamento. Que a sensibilidade dela é muito grande. Mas teve um tirinho rápido ali. Deu um 186. E já chegou perto dos... Dos limites. Então é os pontos agora que nós temos que mexer pra conseguir... Melhorar. Pra conseguir ir além. E ó, igual eu falei pra vocês que ela ia dar 190. Dar 190, tranquilo. Deu um 8,5 ali, ó. Um pouquinho mais de reta ali. Ela já ia beliscar o 190. Já ia dar o 190, já que eu falei pra vocês. Olha só que da hora. Nós estamos com o chute meio certeiro, né? E... E é isso daí. Agora, só me resta passar essa moto no dinamômetro. Pra poder ter uma noção da relação e da curva de potência dela. Como que tá a curva de potência dela? Onde que tá a curva de potência dela? Pra gente enxergar melhor o potencial que ela tem. Aqui nós enxergamos o resultado, né? Deu um 8,5 ali. Nesse tirinho que eu consegui dar. E... Com certeza... Ela... Embalaria mais um 4 ali, se tivesse um pouquinho mais de espaço. Então é uma motinha que do jeito que ela está aqui agora, é uma motinha de 190 por hora. 100, né? 190 por hora. Olha só. Firme, né? A motinha que dá 170 fácil. Deu 170 ali comigo segurando o telefone com uma mão abaixada, né? Meio que balançando. Então assim... A motinha é bacana, hein, rapaziada? E ela não representa ser tão forte. Como tem uma estrutura bacana, né? A moto é mais pesada e tudo. Balança mais longa. Ela só balança um pouco ali o guidão. Mas tirando esse balançarzinho do guidão ali, que essa moto está bem tranquila também. Que é da velocidade mesmo da moto alta. Mas ela é uma moto que eu gostei dela, viu? Moto boa de acelerar, tá? Boa mesmo. Então vamos para a oficina agora, pessoal? Encerrar esse vídeo? Bora lá com a gente. Tamo junto. Tchau.